Espanta todo mal com sua risada As ruas da noite É sua morada É sua morada É sua morada E Chao faz o caminho E Chao que guarda a estrada Pra que eu possa caminhar Repara quem protege Quem tem fé e pede Sabe bem onde quer chegar Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Senhor de todo ganho, pelas ruas, pelas feiras Está sempre a brincar Gosta de comida quente, pimenta e água ardente Um banquete a ofertar Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, que tira o véu, desvendendo os segredos para a vida apresentar Aêxu, ele é quem tudo sabe Entre maldade e bondade, ele te dá o seu lugar Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, ele é para a barra que valer Aêxu, que vem com força pra me defender Aêxu, ele é para a barra que valer 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 Aêxu, ele é para a barra que valer